Música God senti versus o plano, plano versus God senti God senti a Brasil e vem de Bartim, Lato do Mal, Felpera e ele tá aqui o Brasil Eita, eita E o plano vem de Léo Drank, Léo Sóbrio, Henrique, TRK, KNG e VCM Brasil Eita, 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 e Eu não joguei CSGO Com menos de 25 anos Você então não É 2x3 KNG Henrique TRK Tá aqui em Lato, vamos ver Ó a dupla, é experiência, experiência e juventude Ué Olha o Ale Nossa 1x1 KNG contra Lato e o Lato sentiu Sentiu que tá onde vem A esperança é a última que morre Mas o primeiro que morre é o dinheiro É o Né Vai tudo embora 3x30 Nossa E o TRK Nossa Pela esmo... Nossa É, eu não contava com isso Quando eu falei que já tava 5x4 Velho Na covardia, mas ó Ó Tá querendo ganhar Ué Ué, mas aí, ué 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 Ser uma passada de carro aí do plano Mas agora a gente voltou Não só voltou, como ganhou o primeiro tempo Olha aí Olha aí o Felpeira O Capos tá bagaçando esse game É, velho Cara, que isso Ele quis um pouquinho mais Mas ó o Taquinho Duas kills pro Febos, duas pro Taco É 3x1 KN Que 3x1 Rápido, hein Muita mira, mano Muita mira E aí o fundo é onde você consegue brigar Né O lugar mais rápido que você consegue brigar E ter kill Né E se você conseguir kill Que não é tão difícil assim Né A não ser que o CP passa Nossa, olha o TRK Olha aí Olha aí Nossa Nossa O Taquinho era o cara que ia surpreender, velho O Taquinho ia surpreender E eles tão trocando Com o cara lá do buraco O Taquinho era o cara que ia meio que surpreender KMG Nossa, que transição gode do Cameraman, hein Não perde nada Boa, hein Você viu Cara Show de imagens Cara, o Cameraman da Stream B Que tava no jogo da Pan Sim, claramente acima do peso Mas eu preferia é porque eu acho que ia mexer muito nisso mesmo Mas agora eu vou ter que mexer só eu mesmo Que isso, Henrique tentou dar um bot ali, ó Nossa, deu TK O TRK matou o Leo Deu bom pra eles O TRK ficou com 3 de HP e matou o Leo Essa smoke aí, ela sobra um E aí em cima da caixa Essa senhora, olha isso Que smoke, velho Ele ainda chamou, tirou a atenção da rapaziada, né Ó Meu amigo Que trabalho de suas, hein Essa smoke, ela já tá, já tá no... Vai rolar um totem, um pezinho, hein E o Phelps puxou a responsabilidade do pezinho Ah, ele viu, ele viu Alguém viu, alguém falou pra ele Meu amigo Agora é um tiro de osso picada E aí, vai pro sonho? Tem jogo Ele tá bolado com o fundo ainda É só o Henrique Cara, ó Ó, vou falar pra vocês É Ó, um dos melhores jogos, assim, mapas que a gente assistiu nos últimos tempos É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO E eu sei que você está cansado de ficar na mochila Porque já estamos em 2021 Então, chegou a hora de evoluir de verdade Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Phelps Aproveita porque mês que vem o preço vai subir Corre que essa é a última chance Link na descrição É, tem uma galera falando aqui É, então, velho E isso é tudo pré-agendado, velho Porque não é um bagulho simples Então, né Infelizmente, velho E aí, depois que acabar aqui essa MD3 A gente pega aí o que der pra pegar da NBA 5 monitor, tá ligado? Não, não, eles têm 6, eles têm 6 Mas agora se ele assiste ou se ele fica jogando um DM Eu já não sei Nossa, lá Era 2x1, né No caso, era 2x1 do lado Tá, empresas Porque quando tiver rolando isso aí, eu sei que eu posso sair não Isso aí, tem uma cara de jovem bebendo vodka no Discord É isso, é isso, é isso Vodka? Vodka? Tá ligado, é gin agora É, mas ninguém que bebe vodka agora É verdade, é gin Que não dá bafo A bebida não engorda É a bebida dos modelos Não, engorda não, viu É, não sei Não tô bebendo nada Deve ser matado Teve um dia que eu fui dormir Era, sei lá 48 horas bebendo? Mais que isso Eles não, eles só não bebem 48 horas porque tem que trabalhar É Porque, pelo amor de Deus Enquanto não houver trabalho, ele tá de pé Só o Libertin, velho Rasgou os 3 do meio de Mac 10? Como é que ele fez isso? Isso valoriza Se ficar colocando a lata dos outros caras, não fica legal Acho que até a organização proíbe os jogadores, né? Todo deles Deveia, viu Deveia Que isso, Felpino E o Felps não tá nem aí pra nada Que isso Meu amigo Não tá nem aí pra nada Tá aí, ó Bota a tela do homem Que aí, ó Caramba, velho Ele acerta tudo Ele vai pra casa do adversário A gritaria é tão grande Que ele, porra, velho O cara, o cara não erra Eita O cara não acerta nem a tabela Nem o aro Ih, ih, ih Desandou, né? É A NB é depois do SMD3, senhores A NB é depois do SMD3 Então vocês aguardem aí com paciência Esse tiro na game, por exemplo, já não rolaria, né? Não, os 4 kills do Felps, velho É que, na real Quando você mata o quarto Quando você mata o quarto, parece que o 7 Ó Ó, ó E deu E deu, tá aí, ó Ah, é? Foi automático, velho Não, não, não deve ter acontecido Não, não deve ter rolado mensagens ali no Discord ali Falando, pô, a gente não tá conseguindo A gente quer isso Não, pode ser também Pode ser também Mas já aconteceu, viu? Não tá tendo Não tá Não tá E o pior é que eles estão entrando lá Eles estão entrando no B E estão entrando em tudo, né? Você chegou num momento Que tá difícil pro cameraman achar alguém vivo, cara O lema da vida deles Ué Ué Ué, o Kai... É É Epa E ele escolheu a Dublin Beleza, Kaine Eu gosto disso, Kaine Ô, pera aí, mano Aí Não é o Bartinto? Querendo trocar de Mach 10? É, esse pick eu não ficaria, não Eu queria ter essa... Porra, esse otimismo Não, né, mano? Ué É E foi Eu não sei o que ele queria, mas ele tinha um plano Caralho, velho Ó, mostrando conhecimento do mapa, Kaine Nossa, do mal! Meu amigo Meu amigo Olha Fel, com a mais Smoke, você tem que ficar ligeiro, né? Viu do mal? Ousado e covarde, velho Ousado e covarde, velho Você viu? Quer que eu te... Ó, velho Um win, velho Um time da Rússia, velho Que eu nunca vi, velho É, o CIS tá vindo forte, pelo visto, até em qualquer tier, né? É, velho É, os caras tão... Os melhores times do mundo Nave, outros melhores times do mundo Aí tem, mano Porrada de times que tá bom pra cacete Agora esses caras vêm ganhando a FURIA CIS, eu vou falar pra você Tá uma máquina, então Cara, vocês sabem... Sólido, taquinho, hein? Sólido Nossa Sonhava Com 2x0 Godcent, velho Tá aí, né? Olha Aquela Dust2 ali, mano E o que eu converso com os caras do Godcent, né? São meus irmãos, né? O que eu converso com eles é Eles vieram realmente pra dar 2x0 Esse era o papo deles Dá pra perceber claramente Do rolê do RMR Que eles ficaram de fora até Esse time tá evoluindo Meu amigo